E a justiça de Araçatuba marcou a data do julgamento de dois dos três acusados de matar um casal na cidade em 2014. Clarice Miranda Ribeiro, de 55 anos, e Egídio Ribeiro, de 56, foram mortos a tiro dentro da casa que moravam no bairro Jussara, zona sul da cidade. O alvo do atirador era o filho do casal, que só não morreu porque conseguiu se esconder nos fundos da casa. De acordo com o promotor que cuida do caso, apenas o mandante do crime, que é o ex-sogro do filho das vítimas, e outro acusado que servia de motorista na noite do crime, serão levados a júri popular no dia 23 de novembro. A defesa do terceiro acusado, o homem que teria atirado no casal, recorreu da decisão da justiça, e o julgamento dele não tem data marcada. Se forem condenados, os dois homens podem pegar de 12 a 30 anos de prisão.